Olá, senhoras e senhores, meu nome é Jansen Serra e eu queria falar um pouquinho sobre um sentimento muito nobre que é o amor, né? Falta amor na vida das pessoas, não falta? O que é amor? O que é amor pra você? Casal, o que é amor pra você? Ele não sabe, tá vendo? Eu também não sei, muitos de vocês também não sabem. Aí eu fui conversar com a minha esposa e falei, o que será que é amor? Ela, não sei, o que é amor, Jansen? Jogou de volta, né? Eu falei, opa, porra, amor, amor é o que nós temos. Aí ela virou pra mim e falou, e o que nós temos, Jansen? Eu falei, e... E aí eu fui buscar no passado essa história, porque, ó, a primeira vez que eu disse que eu te amo pra minha mulher, a gente namorava há duas semanas. Em 1997, eu virei pra ela e falei assim, é muito cedo pra dizer que eu te amo? Sabe a resposta que ela deu? Ela falou assim, Ai, desculpa, tá falando sério? Foi isso que ela fez comigo. Aí, quatro anos e meio depois, eu falei, agora sim, a prova do que é amor. Ela engravidou. A gente namorava. E a culpa foi minha. A gente tava num motel, tava num motel arregaçando, arregaçando, arregaçando. Aí, quando eu terminei a pizza, a gente foi transar. Falei, agora, né, depois do lazer, a diversão. Depois da diversão, o trabalho, né, vamos transar. E aí, a gente transou, cara, foi legal, aquele padrão da data folha, né, com uma margem de erro bem grande. E aí, a gente entrou no banheiro, ela foi na banheira direto. Aí, quando eu olhei pra baixo, eu fiquei assim. Naquela época, eu via meu pau ainda. Eu olhei aqui assim. A camisinha tinha estourado, bicho. A cabeça do pau parecia uma moranga, assim, pra mim, ó. Eu olhei aqui, eu falei, fudeu, bicho. Aí, arranquei a camisinha, eu joguei no lixo, vi a mulher toda feliz, falei, não vou estragar esse momento, contando uma merda dessa pra ela. Amanhã, a gente compra uma pílula do seguinte, tudo tá aí certo, né? Vamos deixar pra amanhã. Só que eu esqueci de avisar ela, né? Eu fui lembrar disso dois meses depois, quando ela me ligou, falando, eu tô grávida, o que que aconteceu, caralho? Eu falei, eu tenho uma leve desconfiança. E aí, ela, não acredito, você me engravidou. Eu falei, ai, puta que pariu, desculpa. Tentando acalmar ela, falei, vamos casar, não tem problema, vamos casar. Que casar? Não quero casar com você, não. Você é louco? Isso é amor. Nem grávida ela queria casar comigo, olha só. Eu era mesmo um bom partido, né, cara? Porra. Ela pensou, talvez seja cumplicidade, né, o amor. O amor talvez seja cumplicidade. Aí, o que que eu fiz, assim, a gente, quando eu fui gerente de relacionamento, gerente de qualidade, muitos anos, tinha um bom emprego, um bom salário e tal, e aí eu decidi mudar de vida. Antes de virar artista, né, ator, comediante, dividi isso com ela. Falei, amor, vem cá, eu quero ser artista. Ela falou, vai atrás do seu sonho. Eu falei, pontece a mulher. Talvez isso seja amor, né? E com isso, nossa vida mudou. A gente perdeu o apartamento, eu perdi o carro. Como morar no puxadinho atrás da casa da mãe dela. As crianças correndo pela casa, uma merda danada, cara. Falei, é, talvez isso seja amor. Aí a gente teve mais dois filhos ainda, né? Quando ela engravidou, na segunda, ela me ligou falando assim, seu filho da puta, você me engravidou de novo. Ela ficou brava, caralho. Porque ela tinha viajado uma vez, e ela ficou uma semana fora, falou, você vai fazer vasectomia. Eu falei, vou. Mas na hora da gala, eu fiquei com medo. E não fiz. E não avisei ela também. Cara, a agulha era maior que meu pau, a agulha da gestão. Eu falei, eu não vou enfiar essa porra no meu pau, eu nem fudei, não. Falei, eu vou ficar de boa, eu não vou fazer essa porra. E ela voltou uma semana depois, querendo que tinha um marido estéreo dentro de casa. E aí ela engravidou outra vez, né? E ela pôs a culpa em mim, como pode, né? Aí eu falei, beleza, né? Talvez o amor seja os filhos, né? Os filhos são uma bênção. A família, né? E eu tenho três filhos maravilhosos, né, cara? Só que quando a gente tem um filho, qualquer casal, não é só homem e mulher, dois homens, dois mulheres, se você tem um filho, uma criança dentro de casa, você desistiu da alegria da vida. A verdade é essa. Porque a partir desse momento, qualquer sentimento que você tenha é maior por essa porra, dessa criança. Você faz qualquer coisa pro seu filho. Você é louco por eles. Louco, louco. Se eles pedirem pra você uma Baby Alive, você vai dar o cu na esquina e compra a Baby Alive pra quem é. É verdade, bicho. Só que assim, quando você tem uma bomba dessa, uma armadilha dessa em casa e pode usar contra seu parceiro, você não pensa duas vezes em usar, cara. Você usa mesmo. Quando tá na barriga, já manda em você. Fala assim, ai amor, não vai não hoje, fica em casa. Nós queríamos que você ficasse em casa hoje. Falei, quando tava no meu saco, ninguém queria fazer carinha nessa. pra se fuder. Agora que tá na barriga, eu tenho que respeitar, né? Foda, cara. E aí tem uma frase, filha da puta, que é a frase assim, você inventa uma mentirinha, uma mentirinha de nada. Chegou atrasado, o ônibus não passou. Aí, qualquer merda. Aí, do outro lado, o seu parceiro fala assim, você jura pela felicidade dos nossos filhos? Amigo, uma mentira pode pôr em risco a vida do seu filho, a felicidade dele, cara. Eu fico imaginando, meu Deus, no futuro, meu filho sendo entrevistado no Datena, né? Por que você virou esse estuprador assassino? Ah, meu pai mentiu pra minha mãe e o filho da puta jurou. Você acredita nisso? Gente, muito absurdo, né, cara? E pior que é assim, não é só isso, eu juro pela felicidade dos nossos filhos. A gente usa os filhos pra qualquer situação. Qualquer situação. Qualquer coisa. Por exemplo, o colega tá demorando. Eu demorei pra chegar em casa. Eu abro a porta assim, um pouco depois do horário que eu chego, pum, de noite. Minha mulher tá em pé aqui, com braço cruzado. Igual minha entidade. Aí eu chego nela e falo assim, poxa, amor disso, não, não, não. Não explica nada. Não é pra mim que você tem que falar. Essa criança aqui, ó, ponta no sofá, tem uma criança jogada igual um Lego, com a lotóquia, dormindo no sofá. Tava te esperando até agora há pouco. Ela queria o pai. Aí você vai, não, vou pegar a criança. Não, 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 não gosta do meu filho, não. Porque até agora você não queria. falar com ele. E agora você quer pegar meu filho no colo? Pode deixar que eu mesmo levo. Ela pega a criança e leva. Só fica você, a sala, aquela penumbra da televisão iluminando sua cara assim, eu sou um monte de bosta. Olha o que eu tô fazendo da vida. Mas se você tivesse uma luneta mágica, pudesse voltar no passado e pudesse olhar o que aconteceu dentro daquela casa antes de você chegar, você ia ver que essa criança tava enfiando um garfo no cu do cachorro e sentou ali de castigo às 5 horas da tarde e acabou dormindo ali mesmo. E essa mulher olhou e falou, não vou usar isso ao meu favor. Porque eu já fiz isso com ela, cara, eu já fiz isso com ela. Ela tava com cartaz com uma peça, eu falei, ah, mano, vai demorar pra chegar fazendo um coquetel. Eu falei, mas é agora mesmo. Quando ela falou, tô indo, eu falei, nossa, de boa. Fui lá, peguei as crianças, tava tudo dormindo no canal na sua cama e espalhei pela casa e espalhei pela casa. Na sala ali, cara, e sentei no chão assim, espalhei um monte de brinquedo também. Fiquei com uma cara de derrotado aqui assim. Da hora que ela abriu a porta, ela, meu Deus, eu falei, não me diga nada. Olha essas crianças à sua volta. A gente usa, cara, a gente usa contra mesmo, cara. E pior que eu tava sentado conversando isso com ela olho no olho, né? E eu relembrei todas as coisas pra ela e eu ri muito, né? Ela não muito, né? Ela me olhou assim, falou, Jansen do céu, você me engravidou de propósito. Você perdeu o nosso apartamento. Você perdeu o nosso carro. Quase que destruiu a nossa família. Me engravidou de novo. Mentiu que fez uma vasectomia. puta que pariu, Jansen. Eu tô com você há duas décadas. Isso é amor. Muito bonitinho, né?